Eu acredito em um Brasil mais justo, um país que funcione do jeito certo. Vários países já aderiram à Convenção 151 da OIT, mas você sabe o que significa isso? A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 151 vem para regulamentar as normas do serviço público. Isso é muito bom, porque assim tanto para quem é servidor como para quem utiliza o serviço, as coisas melhoram. Os servidores públicos passam a ter direitos importantes, como a negociação coletiva, isso significa que o servidor público poderá interferir diretamente na negociação dos seus direitos e benefícios. E a melhor parte é que para isso acontecer falta muito pouco. Agora, oferecer e receber um serviço público de qualidade está a um passo de ser realidade. Convenção 151. Serviço público de qualidade com trabalho decente.